O que você quer, o que você sabe, não é fácil pra mim. Meu fogo também me arde, às vezes, me vejo tão triste. Onde você vai, não é tão simples assim. Porque às vezes, meu coração não responde, só se esconde e dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Me diga como você pode viver indo embora. Sem se despedaçar. Por favor, me diga agora. Será? Ou será? Que você nem quer perceber. Talvez você seja feliz sem saber. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não. Não vá ainda, não. Espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Obrigado.